História da construção da cidade de Criciúma A cidade de Criciúma, localizada no estado de Santa Catarina, Brasil, tem uma história interessante de construção e desenvolvimento. A região onde Criciúma está situada era originalmente habitada por indígenas da etnia Xoklenk. A colonização europeia da região começou no século XIX, quando imigrantes italianos e alemães começaram a se estabelecer nas terras férteis do sul de Santa Catarina. A fundação oficial de Criciúma ocorreu em 6 de janeiro de 1880, com a inauguração da estação ferroviária, que ligava a região à cidade vizinha de Uruçanga. A economia inicial de Criciúma era baseada principalmente na agricultura e pecuária. No entanto, a cidade passou por uma grande transformação na década de 1950, quando foram descobertas jazidas de carvão mineral na região. A extração de carvão tornou-se a principal atividade econômica de Criciúma, atraindo investimentos de migrantes de diversas regiões do Brasil. A exploração do carvão mineral impulsionou o desenvolvimento industrial da cidade. Foram construídas minas de carvão, usinas termoelétricas e empresas relacionadas à extração e beneficiamento do mineral. O crescimento da indústria carbonífera trouxe um rápido aumento populacional para Criciúma, com trabalhadores vindos de diferentes partes do país em busca de emprego nas minas de carvão. Com o desenvolvimento da indústria carbonífera, Criciúma também se tornou conhecida como a capital do carvão. O carvão extraído na região foi utilizado como fonte de energia para o abastecimento de indústrias e residências em Santa Catarina e em outras partes do Brasil. Além da indústria do carvão, Criciúma também se destacou na produção de cerâmica e na fabricação de tecidos, impulsionando a economia local. Ao longo dos anos, a cidade passou por processos de diversificação econômica, buscando reduzir a dependência do carvão. Atualmente, Criciúma possui uma economia mais diversificada, com destaque para o setor de comércio, serviços, indústria de plásticos, metalurgia e tecnologia da informação. Criciúma também é conhecida por sua forte cultura e tradição, especialmente nas festas típicas italianas, como a Festa de São Donato, que celebra o padroeiro da cidade. A cidade também possui uma rica vida cultural, com museus, teatros e eventos artísticos. No aspecto esportivo, Criciúma é conhecida por seu time de futebol, o Criciúma Esporte Clube, que conquistou importantes títulos em sua história, incluindo a Copa do Brasil em 1991. Em resumo, a história da construção da cidade de Criciúma está intimamente ligada à exploração do carvão mineral e ao desenvolvimento industrial. A descoberta das jazidas de carvão impulsionou o crescimento da cidade e trouxe transformações significativas em sua economia e demografia. Hoje, Criciúma é uma cidade em constante desenvolvimento, com uma economia diversificada e uma rica vida cultural. A Criciúma é uma cidade em comum.